A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, glória a Deus. Antes de eu trazer esta mensagem, gostaria de convidar a vocês para nós elevarmos nossos pensamentos até a Deus neste momento. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu te apresento esta palavra, esta mensagem em Tuas santas mãos, que já é abençoada por Ti, que ao chegar nos corações, nos ouvidos de Teus filhos, que eles possam receber, que eles possam, meu Pai, receber a presença do Espírito Santo em cada vida. Pai querido, que eu venha a diminuir, que o Senhor venha a crescer cada dia a mais, porque eu não estou aqui para me agradar, mas eu estou aqui para agradar ao Senhor, meu Deus. Que tudo aquilo que nós recebemos de Tuas mãos, aleluia, é bênçãos do Senhor. Pai amado, que nós venhamos tirar o orgulho de dentro de nós, que nós venhamos tirar tudo aquilo que não Te agrada. Pai amado, que a Tua presença seja real em nossas vidas, que nós possamos amar nossos irmãos, que nós possamos acolhê-los, meu Pai. E o Deus, continue falando conosco, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, vamos lá. Em Isaías, capítulo 62, primeiro diz, Peço desculpa a vocês por ter cachorros por aqui, né? E não sei o que é que acontece, que toda vez que nós vamos gravar, tem que ter cachorro latino, às vezes criança chorando, né? Mas que vamos entrar no foco agora da palavra do Senhor Jesus. Então, meus amados, o que nós viemos trazer nesta manhã, Espero que vocês entendam sobre o que fala sobre esta mensagem. Isaías, capítulo 62, primeiro. Por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua palavra como as chamas de uma tocha acesa. Então, meus amados, o que quer dizer é que, no livro de Isaías, Isaías se preocupava com aquela cidade de Jerusalém. E o que que ele fez para que a presença de Deus, para que coisas maravilhosas viessem a acontecer naquela cidade? Ele começou a interceder com fervor pelo livramento e pela restauração de sua nação. Ele orou também com a esperança de um homem que tinha uma visão para o futuro do seu povo. Então, meus amados, o que quer dizer é que nós devemos orar com essa mesma convicção, com essa mesma intensidade e visão, como Isaías fez. Ele intercedeu pela nação. Ele intercedeu para que Deus viesse dar o livramento para aquela cidade. Então, ao reconhecer que a única esperança de livramento e restauração se encontra em Deus, somos levados a orar com paixão. Temos esperança porque sabemos que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Em suas mãos, a situação será resolvida. Quando nós oramos com intensidade, quando nós oramos com a esperança, com a esperança para a restauração, para o livramento para esta nação, e nós temos a esperança, porque a esperança está em Deus, nós colocamos em suas mãos, a situação será resolvida. Então, a pergunta respondida, quando nós oramos, a pergunta é respondida, a ferida, ela é curada. Aleluia! A opressão é dissipada. A oração de Isaías nos faz lembrar várias coisas. A primeira é o fervor que devemos ter na oração, não só por nossa vida, mas pela vida de nossos familiares e dos cidadãos de nossa comunidade e nação. A segunda é que o único alvo de nossa esperança é Deus, glória a Deus, mesmo que nos iludamos, pensando durante algum tempo que podemos cuidar sozinho das coisas. Mesmo que às vezes a gente se iludamos, nos iludimos, mas temos que ter a mesma intensidade como Isaías teve. Muitas das vezes virão até perguntas, como é que você vai clamar se Deus não está te ouvindo? Pode ter certeza. Quando você ora, quando você busca o Senhor de todo o seu coração, com intensidade, para que Deus venha curar, para que Deus venha restaurar, Deus, Ele te dá resposta. Pode ter certeza. A sua oração, ela será ouvida. Assim como Deus ouviu a oração de Isaías, Ele também ouvirá as tuas orações. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, todo o livramento e toda a restauração vem do Senhor. Foi Deus quem nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. O Senhor, Ele nos livra. Quantos livramentos o Senhor tem dado a você? Quanto livramento o Senhor tem dado aos seus queridos, familiares, aos seus parentes, aos seus amigos? Por quê? Porque é através das orações. É através das orações feitas para que o Senhor viesse dar livramento. O Senhor, Ele dá livramento. Ele cura as feridas. Ele restaura as vidas. Aleluia. Então, nós não podemos parar. Nós temos que orar com a intensidade clamando ao Senhor. Aleluia. Em 2 Coríntios 1, 10. Deus faz um trabalho completo e o acompanhará até o fim. Confie que aquele que começou a boa obra em nós. Aleluia. Vai completar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Por mais difícil que a situação pareça ser, não desistam. Não desistam. Porque Deus não descansará até que sua justiça resplandeça como alvorada e a sua salvação seja como uma tocha acesa. Glória a Deus, seja como uma tocha. Então, meus amados, nós não podemos parar. Somos perseguidos. Somos caluniados. Aleluia. Seremos sempre perseguidos. Seremos sempre escaluniados. Sempre se levantarão contra nossas vidas. Porque nós clamamos a um Deus vivo e Todo-Poderoso. Isaías, ele não desistiu. Ele disse, vou orar. Vou orar. Então, ele orou com intensidade. Por Jerusalém. E Deus ouviu suas orações. Deus, ele estendeu as tuas mãos. E com você não será diferente. Se você orar com intensidade ao Senhor. Se você buscar ao Senhor com intensidade. Aleluia. O Senhor te responderá. Louvado seja Deus. Não cessem de orar. Temos que orar. Mas também vigiar. A palavra do Senhor diz, vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, ele é maravilhoso. Por mais difícil que seja a situação. Por mais difícil que seja a situação. Não, não, não. Não desistam. Não desistam. Porque Deus não descansará. Até que sua justiça resplandeça. Plandeça como uma alvorada. E a sua salvação seja como a tocha. Então, meus amados. Isaías, ele não cessou de glorificar a Deus. Meus amados. Eu louvo ao meu Senhor. Porque Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso sim. Aleluia. Aleluia. Não tenha dúvida do que Deus possa fazer. Muitas das vezes achamos que não vai ser capaz. Que não vai conseguir. Que ele não vai conseguir fazer isto em nossas vidas. Mas nós não podemos colocar dúvida. Não coloque pedra. Coloque a confiança. Coloque a sua fé. A sua esperança em Deus. Não coloque uma pedra. A pedra, ela significa dúvida. Nós não podemos colocar a dúvida. Nós temos é que acreditar no que Deus é capaz de fazer. E ele faz. Grandes coisas o Senhor tem feito. Grandes livramentos o Senhor tem realizado. Aleluia. E aqui diz. Deus faz um trabalho completo. E o acompanhará até o fim. Confie que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Amém? Bom, meus amados. Até aqui foi esta mensagem. Que ela possa chegar até o teu coração. Não sei se você vai ver pela manhã. Se é pela tarde. Se é pela noite. Mas que ao você ouvir. Que a presença do Espírito Santo fale fortemente em teu coração. Não cesse de orar pela tua família. Não cesse de orar por aqueles que você acredita que Deus é capaz de, aleluia, realizar milagres. Ore por todos. Não pense só em você. Mas oremos por todos. Pela nação. Pelos familiares. Por todos. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe poderosamente. Se vocês gostaram. Compartilhe. Se inscreva. Deixa lá o seu gostei. O seu comentário. É importantíssimo. E pode ter certeza. Que eu vou também chegar até vocês. Com amor e carinho. Que Deus em Cristo os abençoe. Tchau. E até a próxima.